Vem! Vem! Chegue! Tá preparado? Hoje vai ter torta na cara. Torta? Então já evoluímos, né? Que a última vez foi ovo. Cara, a gente tava conversando aqui, gente, na época do Racha Cara, era ovada. Ele pegou a primeira época de ovo na cara, não era torta, não. Ovo na cabeça. Tava falando aqui, ainda bem que eu era careca na época, né? Então hoje, hoje eu tenho um cuidado com esse cabelinho aqui, ó. Que eu lá... Antigamente era só água. Entrava de ovo de chuveiro, deixa eu ficar água. Agora é shampoo, é máscara, é hidratante, é creme, é secador, com... Como é que é o nome do que negócio que bota? Difusor, é o levo na mala. É uma mala praticamente só de produtos pro cabelo. Sério? É a mesma coisa, galera. Mas não, beijo pra Vivi Siqueira também, que cuida do meu cabelo. Beijão, Vivi, tamo junto. E olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Desculpa, que eu tava aqui no Coisa Técnica aqui. Tá um pouco melhor, mas tá bom, dá pra ouvir agora. Obrigada, desculpa. Olha aqui, mas a gente tem mais desse momento nosso. Ah, é? Eu quero que você reveja. Vambora, quero ver. Bota aí, bota aí, bota aí, Matheus. Cheguei! Sem barba. Óbvio. Gente, eu tava estranha. É horrível. São as plásticas. Nunca peidaria na frente da minha namorada, nada disso. Nunca? Não, isso, isso... Até hoje, tá? Mentira. Tá bem bonita, bora. Gente, isso aí eu não lembrava não, hein. Cara, sério, eu tenho saudade do Racha Cara. Eu acho que a gente se divertia. Não, muito, muito. Acho que você se divertia mais, né? Com certeza. Rindo da gente, né? Mas era muito legal. Passou uma galera. O que era aquilo que eu tava botando na boca ali? Marshmallow. Marshmallow. E se fosse hoje, eu não faria esse quadro, sabe por quê? Melhorou, aumentou. Eee, obrigada. Se fosse hoje, eu não faria esse quadro, porque eu fiquei sabendo que recentemente uma moça se engasgou com o Marshmallow fazendo uma trans na internet. E morreu, cara. Eita. Real, eu não faria mais não. Mas era engraçado. Quem quiser rever, tem uma playlist só de Racha Cara. Eu não faria não, mas tudo bem se fizer. Ok, é engraçado. É isso? Nossa. Quem quiser rever, Renato, esse quadro... Fiquei confuso com essa mensagem. De 2016, 17, sei lá. Mas olha aqui, antes da gente aprofundar no nosso bate-papo, eu quero dar um recado pra você, meu mozinho. A gente tá chegando o quê? Tá chegando ano novo, né, Renato? Dia 2024 tá chegando aí. E é aquele momento que a gente começa a fazer nossas metas, né, nossa lista do que a gente quer cumprir no próximo ano. Você já tá fazendo a sua meta, Renato? E eu já tô fazendo desde sempre, mas ó... Tu faz meta? Quadrilite de meta? Não. Não? Como assim, gente? Não, não tenho, porque... Eu já sei que eu não vou cumprir. Aí eu... Eu nem embarco nessa. Mas, Suel, esse aí é o pulo do gato. Não adianta você fazer as metas se você não vai realizar. E muitas pessoas, elas ficam segurando as coisas porque elas acham que nunca é a hora ideal pra elas começarem a fazer. As pessoas estão sempre esperando alguma coisa. Ah, não. Não, precisa disso, precisa daquilo, preciso resolver isso. Não. O momento ideal pra você colocar uma meta em prática é agora. Você tem que começar agora a fazer. Tá vendo? Que palavra de incentivo. Nossa, muito bem. Tá motivador, hein, Renato? Tô, né? Vai. Mas o sonho de... Porque quem quer empreender, quem tem esse sonho de empreender, né, precisa ter muita iniciativa, né, muita. É verdade. As coisas não vão cair do céu. Então, você precisa fazer acontecer. E também ter os parceiros certos, né? Com certeza. É por isso que quem tá com a gente sempre? Nuvem Shop. Nossa Evelyn Reggae Beauty é da Nuvem Shop. Exatamente. É na plataforma da Nuvem Shop. Exatamente. Só pra contextualizar. A Nuvem Shop é uma plataforma de e-commerce, né, é perfeita pro seu negócio. Ela atende qualquer tamanho de negócio. Seja uma loja virtual muito pequena, até uma muito grande, ela pode acontecer, você pode ter essa loja na Nuvem Shop, né? E o que é bacana de você ter uma loja virtual? É que você tá vendendo 24 horas por dia, entendeu? Com muito mais credibilidade. Você já tentou comprar alguma coisa na internet, no Instagram, e a pessoa, preço por DM, já mandaram pra você, preço por DM? Isso me dá uma raiva. Eu já fico logo com medo, né? Já vai vir, é muito caro. Não, e essa loja não passa uma credibilidade pra você. É, porque como é que dá conta, né? Como é que dá conta de responder todo mundo na DM? Não dá. Tô vendendo um por dia só, né? É, não dá. Provavelmente, né? Imagina, não dá, não tem condições. Exatamente. E na Nuvem Shop, você pode criar sua loja virtual sozinho. Você mesmo entra lá, você mesmo cria, você resolve. Eu vou criar a minha, então. Pô, cara... Vou criar uma lá. É isso aí, cara. Vou criar uma. São mais de 50 layouts gratuitos e personalizáveis. Inclusive, o layout da Evelyn Hagley Beauty é um layout gratuito que a gente super personalizou e ficou perfeito pra gente. E ela também dá 100% de autonomia. Você cadastra seus produtos, você configura forma de pagamento, forma de integra, de entrega. Você faz integração com vários sistemas, tipo um RP, um sistema de gestão da loja. Então, tudo você consegue fazer lá. Não é uma loja virtual mocoronga. É uma loja virtual profissional. Mocoronga é ótimo. Mocoronga, né? Mas isso que é mais legal, que independente do tamanho do seu negócio, você consegue ter uma loja virtual com todos esses recursos para o tamanho, de acordo com o tamanho não. Mesmo com a sua loja sendo pequena. Então, se você tem uma loja pequena, ah, não vou criar uma loja virtual por isso. Não. Você pode criar sua loja virtual na Nuvem Shopping. Meu amorzinho, para de vender na DM. Temos um vídeo, hein? Temos um vídeo. Então bota o vídeo aí, Matheus. A gente fica preso na zona de conforto e não percebe que muitas coisas não fazem mais sentido. E é preciso mudar, buscar coisas novas. Se desafiar e viver outras experiências. E chegou essa hora para a gente. E por isso, a gente mudou toda a cara da Evelyn Regue Beauty para arrasar a Black Friday. Como a gente está na Nuvem Shopping, temos mais de 50 opções de layout 100% gratuitas. E acredite, é muito fácil customizar e deixar com a carinha que você quiser. E sabe o que ainda é mais bapho? Eles recebem atualizações e melhorias que são implantadas automaticamente na sua loja virtual. A gente mudou desse para esse. Gostou? Conta aqui nos comentários. A hora é agora, meu amorzinho. Crie agora sua loja virtual na Nuvem Shopping e arrase nas vendas no final do ano. É isso aí, meu amorzinho. Crie sua loja virtual agora grátis. Está na Nuvem Shopping. Tem QR Code aí na tela. Aponta a câmera do seu celular porque em 2024 tenho certeza que vai ser o seu ano. Se você tem esse projeto para você tirar do papel, tira agora. Não é não, Renato? É isso aí, aponta o celular para o QR Code na tela e se joga. Vem, 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 vem. Cheguei! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.